Música 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 Como tua vida existem beleza Que alegram a vida e nos fazem sonhar E em campos felizes da natureza Onde qualquer ser humano gozaria de estar Mas de todos os lugares O mais bonito inspirador É onde fico em oração Junto aos pés do Salvador O melhor lugar do mundo É os pés do Salvador É a ria onde há esperança Mas da liga o sofredor É a ria onde eu me encontro Com a corte do amor O melhor lugar do mundo É os pés do Salvador Sonhamos com casas que tenham conforto Talvez uma encosta com vista no mar Mas as maravilhas não fazem sentido Se Cristo não está em primeiro lugar Onde foi? Onde foi? Onde foi? Onde foi? Onde foi? Amém. É ali onde eu me encontro, com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo, é os pés do Salvador. Amém. Amém.